é a Chile pessoal a CHZ finalmente desenhou um belo engolfamento aqui vocês vejam que o corpo real desse quem do vendedor de hoje tá bem tímido e foi fortemente abraçado engolfado pelo quem do vendedor de ontem então isso aqui indicia que esse ímpeto vendedor já chegou ao fim talvez o fundo de ontem em 0.1318 tenha sido o fundo dessa história correcional a gente se segurou então nesse nessa antiga resistência que agora se comportou como um poderosíssimo suporte vamos ver se ela consegue incursionar para dentro do canal de keltner e buscar aqui a mediana do canal que nesse momento está em 01602 vamos ver se ela consegue alcançar a mediana se superar a mediana aí fatalmente iria buscar essa esse primeiro esse suporte aqui na altura de 017 e depois o centro gravitacional da nuvem que tá lá em 020 e coincide com essa série de suportes aqui ó aqui foi testado em setembro de 22 é na segunda quinzena de setembro aqui também foi testado em 14 de novembro ou seja tem toda uma uma pernada de ondas aqui talvez uma onda um até é sempre essa primeira camada de suporte na altura de 016 depois depois uma onda dois e eventualmente uma onda três em direção a 020 ela desceu muito corrigiu muito a Chile na projeção a nebulosidade avermelhada segue ganhando espessura é preciso criar um tendo o comprador de retorno em direção à mediana na altura de 016 que coincide com essa série de suporte para aí sim a nuvem iniciar um estreitamento daqui a pouco eu volto com file com que tem muita gente a gente pedindo trx o gás da rede tron polkadot kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco